Enquanto ficamos aqui com a máquina a trabalhar aqui na nossa pavlova, vamos então a conhecer, ou dizer, que a AGE Segura, em parceria com o nosso Correio da Manhã e com o município de Braga, promoveu uma recolha de lixo que se transformou, imagina só, numa obra de arte. É verdade, o produto final, a escultura do Imperador César Augusto, foi colocado na cidade de Braga. Vamos dela. Foi este o lixo recolhido na cidade de Braga que passou depois a esta escultura. A imagem do Imperador César Augusto, que mostra como o lixo se pode tornar numa obra de arte. Portanto, este contraste da obra da frente, primeiro que promove no fundo aquilo que foi a origem da cidade de Braga, e que muitas pessoas não sei se sabem, portanto, daí a homenagem ao Imperador que a fundou. E por trás, de facto, essa imagem diferente com o lixo que, de facto, a constitui. Foi um prazer imenso na questão artística. Tem sempre a questão da sustentabilidade e da poluição, que entristece um pouco. Mas trabalhar com arte é sempre um gosto. E ela representa o Imperador Romano, não é? Está um símbolo também aqui de Braga. A iniciativa decorreu no âmbito da festa Agiás Seguros, em parceria com o Correio da Manhã. O resultado final foi oferecido à cidade de Braga, exposto no Centro Coordenador de Transportes de Braga. Uma obra do artista Bruno Costa. O objetivo foi, portanto, promover alguns momentos de entretenimento nesses locais e também promover a proximidade das pessoas em algo comum, como a recolha de lixo nos espaços. Felizmente, não encontramos tanto quanto achávamos que iríamos encontrar, o que é um bom sinal que as pessoas estão mais conscientes para a importância da temática da sustentabilidade. Escolhemos este local, não apenas porque aqui circulam muitas pessoas, porque é um local de grande passagem, mas também porque foi aqui, neste texto do Mercado Municipal, Centro Coordenador de Transportes, Campo Novo, que foram recolhidos os resíduos que deram origem a esta obra. A escultura, que transmite uma mensagem histórica, pretende também sensibilizar para a sustentabilidade. Que, no mínimo, alguém que olhe com um bocadinho de atenção para a obra vai ficar a pensar um bocadinho naquelas ações que nós temos no dia a dia e em que a ação mais fácil é sempre deitar as coisas ao lixo e agora, quando chegarmos a casa, todos vamos pensar um bocadinho e tentar pensar se faz sentido, pelo menos, dar algum aproveitamento àquele material. Uma obra que supriende qualquer um e que já pode ser vista na cidade de Braga.